O Renascimento na Itália realmente termina quando a Itália se tornou bem sucedida demais para seu próprio bem. Então, você teve entre 1400 e mais de 1500 um século onde, por vários motivos, as outras potências deixaram a Itália em paz. Mas sempre é assim que quando um Estado é mais rico e tem mais coisas para oferecer, isso vai atrair influências de fora, influências benificas e influências menos benificas. Então, a Itália é, como eu disse no começo, muito desenvolvida, rica, comércio, artesanato, bancos, finanças, tem muitas coisas bonitas para ver, uma vida, apesar do centro da cristandade, relativamente mais secular e mais moderna do que outras partes da Europa, isto vai atrair outras potências europeias que vão dizer eu quero também, não pertence a mim, não pertence a mim. Então, você vai ter várias tentativas para conquistar a Itália. E isto começa no final do século, quando em 1494 o rei da França inventa de todas as peças uma genealogia que comprova que ele tem direitos sobre Milão e sobre Nápoles, ele diz, ok, vou para a Itália para receber o que é devido a mim, e então ele conquista, pois os italianos são derrotados. Mas esta invasão francesa, por si não, é o fim da história, vai desestabilizar todos os estados onde o exército francês passa, mas por sua vez também vai provocar outras intervenções. Pois se a França conseguisse realmente captar a Itália, isto não só desestabilizaria a Itália como acontece, mas toda a política europeia, pois de repente o rei da França seria duas vezes tão poderoso com um território duplo, com uma economia tríplice, etc. Então, o sagrado imperador romano não gosta, o rei de Aragão não gosta, a Inglaterra não gosta, os turcos não gostam, e todos então vão dizer, eu também tenho direito. Então, a Itália, no final do século XV, começo do século XVI, vai se tornar the cockpit of Europe. Quer dizer, não o lugar onde o piloto está maquinando, pilotando o avião, que nós chamamos hoje de cockpit. O cockpit é um lugar onde as pessoas fazem lutar entre si um jogo muito cruel e você faz os galos que te representam se intermatar. E isto é exatamente o que aconteceu nesta época dentro da Itália. E então a Itália está vulnerável. Você pode reconhecer a forma, pois tem água em todos os lugares, então tem esta forma da Itália, que torna a Itália também vulnerável por intervenções, por invasões de todos os lados. Do lado, através das Alpes, do lado ocidental, podem entrar os franceses. Através das Alpes suíças e austríacos podem entrar o imperador do Sagrado Império Romano. Através do mar Mediterrâneo pode entrar o rei de Aragão, de Barcelona. Através do sul podem entrar os turcos. Você provavelmente não sabe, mas no sul da Itália, a cidade mais oriental da Itália é Otranto, Apulia, e durante alguns anos foi conquistada e foi uma parte do Império Turco. Então todos têm na época intenção e o que acontece é que a invasão francesa vai provocar uma aliança entre o imperador e a Veneza e, bom, vou novamente não entrar nos detalhes, ele derrota os franceses, mas então a Veneza é agora forte demais, então faz uma nova coalizão do Papa com a França contra a Veneza e agora a Veneza é derrotada e novamente a França é forte demais e agora o imperador realmente começa a se preocupar, ele manda um exército para derrotar a França e logo a Europa está quase em uma guerra mundial e a Itália está cortada em pedaços. E o pior acontece, então, num certo momento a França está muito forte, em 1515, o rei da França pode ser reconhecido como também o grande duque de Milão, ele é um fator predominante, mas no entanto já Aragão se vinculou com Castilha e agora a Espanha, logo a Espanha se vincula à casa de Habsburgo e agora a França de dois lados cercada, e vou te mostrar isto depois no mapa, então a situação se torna muito mais perigosa. Nova batalha em Pavia, o rei da França é capturado pelo imperador do sagrado Império Romano, Carlos V. Infanto, agora você pode bem ver como interage o militar com a diplomacia, ele está agora preso, ele não tem tantas coisas para dizer, ele quer ser livre, então ele paga muito dinheiro e diz, bom, eu não tenho nenhuma reivindicação mais sobre a Itália e o fim da história é que, com várias outras vicissitudes altas e baixas, toda a Itália, mais ou menos, vai cair sob a influência Habsburguesa espanhola. Mas, então, a grandeza e a originalidade do Renascimento já passaram e, então, podemos abandonar esta narrativa da Itália, do Renascimento. Sem esquecer que a luta continua e agora começou com a briga sobre a Itália entre os vários fatores da Europa, vai se transformar quase em uma guerra pan-europeia, onde os dois fatores mais importantes são os Habsburgos e os franceses. Então, o que você pode ver aqui, isto eu diria a lição para lembrar de tudo isto, é que o que se experimenta no Renascimento italiano é quase um protótipo do sistema Vesfaliano que vai se estabelecer na escala pan-europeia, toda a Europa, pelo menos a Europa central e ocidental, em 1648. E por que só então? Porque a cristandade vai fazer uma cisma entre católicos e protestantes. E isto vai produzir uma série de sangrentas guerras da religião que vão interagir com as guerras hegemônicas ou anti-hegemônicas dos Habsburgos e contra os Habsburgos. E tudo isto vai, assim, de uma rodada para a outra e leva um século e meio até, finalmente, um ponto de exaustão mútua tão terrível que eles chegaram um ponto onde os estadinhos dentro da Itália entre si alcançaram em 1454 quando eles assinaram a paz de Lodi. E, basicamente, a paz de Vesfalia parece muito como a paz de Lodi, mas teremos oportunidade para falar mais disto no futuro. Eu gostaria de aproveitar para introduzir o século XVI, ou como nós chamamos, o longo século XVI, que, entre outros motivos, é importante porque também é a época dos descobrimentos. Mas, agora, o século XVI, quer dizer, esta virada de 1500, vocês se lembram da primeira aula, muitas coisas importantíssimas acontecem no mesmo tempo e vão transformar o mundo internacional em sua totalidade. E, sobre os descobrimentos, em particular, e a primeira onda de colonização, são também desenvolvimentos de primeira ordem, extremamente significativos. Isto não. Isto vamos empurrar para uma outra aula. E, agora, vamos, antes, olhar um pouco o que acontece dentro da Europa e, então, quais são as grandes mudanças que vão acontecer. Falando deste século XVI, então, o que eu preciso introduzir para vocês é muito, é um grande pacote. Antes, eu vou te dar o essencial destas grandes viradas que acontecem todas nesta época. Por que nós falamos da mudança de 1500? Por que isto é tão significativo? Em segundo lugar, nós precisamos falar dos Habsburgos, que vão se tornar o primeiro grande hegemono, ou, pelo menos, o would-be hegemono em vontade, cuja prepotência e programa vão assustar todos os outros europeus e, então, produzir uma tríplice guerra anti-hegemônica que vai de 1500 até meados do século XVII, que vai acabar derrotando os Habsburgos, mas não foi fácil. Em terceiro lugar, precisamos falar do protestantismo, da reforma protestante e de sua reação católica e como isto vai produzir as guerras da religião, que vão, então, se entrelaçar com as guerras políticas, militares pela hegemonia e contra a hegemonia dos Habsburgos. E, finalmente, precisamos olhar um pouco o que acontece nos Estados, que vão se tornar mais importantes para a frente, a França, a Inglaterra, onde os Países Baixos, que no século XVII vão ser importantes, onde elas vão se desenvolver durante esta época. Bom, então, vários dos desenvolvimentos já tiveram oportunidade para haver. Em primeiro lugar, então, expliquei já hoje como se fizeram estas monarquias. A Europa de 1500 é uma Europa muito diferente da Europa do ano 1000. A Europa de 1500 está com muitos recursos para se tornar um fator ultra significativo, fora da Europa também. E a monarquia, ou as monarquias que se estabeleceram, podemos entender, eu acho, como quase máquinas políticas burocráticas, que também são máquinas militares, que também são máquinas culturais, para produzir e para exportar poder. Poder também sobre outros Estados e também sobre outras comunidades políticas que não são Estados. E vamos ver que os Estados vão ser mais fortes. Então, em segundo lugar, vamos ver que a Europa do século XV, mas começa já um pouco antes, é uma Europa que vai fazer estes descobrimentos que vão, pela primeira vez, unificar o mundo inteiro em termos geográficos e colocar as bases para uma economia global. E esta economia global se faz pelo fato que quando navegadores europeus, empregados por vários Estados, antes Portugal, depois Espanha, depois Holanda, França, Inglaterra e outros ainda, vão para outras partes do mundo descobrindo, obviamente, o próprio termo descobrimentos, já é um termo eurocêntrico, o descobrimento das Américas. Você fala isto, ameríndios aboriginais aqui, e eles vão rir, pois, obviamente, houve aqui populações com próprias civilizações, séculos, se não, milhares de anos antes dos descobrimentos europeus. Mas, ok, adotemos, então, a nomenclatura que vigora. Então, os descobrimentos vão ser seguidos não só por exploradores, como também por assentamentos de camponeses, de comerciantes, de artesãos, etc., que vão se estabelecer, fazer assentamentos no novo mundo, em outras partes do mundo, Ásia, Oceania e outros lugares, e vão se desenvolver interações por, assim, a princípio, por benefício mútuo dos produtores e consumidores. Mas isto é um embelezamento, pois, na realidade, se você fosse escravo, nesta época, houve pouca coisa para realmente aproveitar e muita coisa para sofrer. Mas, mesmo assim, a economia que se desenvolve vai gradativamente para um capitalismo mundial. Eu vou te explicar isto em maior detalhe depois. Mas isto pode se fazer porque a Europa, após a antiguidade, na Idade Média, na época feodal, se desmonetizava amplamente, a partir do século XI, XII, ainda mais, cada vez mais uma economia monetizada. Sim? Obviamente, para monetizar, você precisa de moeda, quer dizer, de ouro e prata. Isto, por si, vai ser uma... uma máquina, um engenho para descobrir fontes destes metais preciosos, ou outra coisa. Aqui você pode ver um retrato que foi do tipo bem popular no final da Idade Média e do começo do Renascimento, o trocador de dinheiro com sua mulher. Então, isto se torna uma profissão respeitável. o que, na Idade Média, não exatamente foi. Isto é de Quintet Metzelsen, um pintor flamengo do século XV. E pode ver, então, como elas chegavam realmente da riqueza que elas obtiveram. Isto também é uma reflexão do pensamento do Renascimento, quando não mais a pobreza se torna o idioma, mas exatamente a riqueza, sim, a prosperidade. Isto está num campo de tensão com o pensamento cristão, sim. Pensemos reformadores medievais que foram integrados na Igreja Católica, como São Francisco de Assis, que ele fez uma religião da pobreza, sim. O novo Papa se chamou exatamente após São Francisco de Assis, do século XII. Agora, você tem, pelo contrário, não, a prosperidade é algo bom, o capitalismo é algo bom. Eles ainda não chamaram de capitalismo, mas vamos ver como isto vai interagir com as teologias e quais são as consequências políticas internacionais. Terceiro grande movimento, invenção que eu chamaria uma, provocar, provocou uma revolução de informática, a imprensa. a imprensa foi o equivalente do computador e da internet hoje. De repente, no lugar de laboriosamente, um a um, copiar um livro, você pode produzir dezenas, se não centenas de livros usando as mesmas fontes de letras que você coloca para imprimir. A tecnologia parece muito simples, mas foi uma revolução enorme. E isto, então, acontece em meados do século XV e, tradicionalmente, é associado ao nome de um primeiro imprimador alemão, Gutenberg. O primeiro livro que ele imprimiu foi, obviamente, a Bíblia. Mas nós, na Holanda, chamamos isto uma falsidade, pois tem em Harlem, uma cidade secundária, ao lado de Amsterdã, Laurence, que fez isto alguns anos antes. Então, tem uma briga sobre isto, quem foi o inventor da imprensa. Já mais de 500 anos antes, 700 anos antes da imprensa ser reinventada na Europa, os chineses já fizeram milhares e milhares de livros sobre todos os assuntos possíveis usando antes, fazendo uma página inteira e depois até usando fontes para caracteres chineses separados. O problema nos chineses é que os chineses têm milhares e milhares de caracteres, então é muito mais difícil para automatizar isto do que com 26 letras que você tem no alfabeto latim. Bom, isto então se torna algo extremamente importante, pode ver ali como eles fazem, numa gravura na época que foi imprimida, mas uma vez que você imprime, você pode também imprimir várias ideias. Bom, eu tenho então a ideia que, por exemplo, o Papa deve abdicar, pois ele é um tirano que só faz abusos e nós precisamos voltar à igreja original de Jesus Cristo que se baseia em pobreza e honestidade e não em truques mentiras e enriquecimento por própria conta. Digamos que eu sou um idiota deste pensamento e então eu sou ainda mais idiota, não só penso como eu também escrevo, eu escrevo isto e depois o sacerdote do plantão lê o que eu escrevi, denuncia-me ao barão do plantão e eu acabo na fogueira, acaba a história. mas agora você tem a imprensa eu tenho as mesmas ideias agora eu faço tantos protestos sobre estas ideias que eles vão me chamar de protestante e agora no lugar de escrever isto numa cópia eu faço isto imprimir o que eu tenho em um panfleto este panfleto pode ser distribuído em milhares de cópias e logo muitas pessoas vão ler e eles ainda podem colocar na fogueira mas já é tarde demais pois há ideias você não pode queimar você pode queimar as pessoas mas não pode queimar ideias tente queimar uma ideia é muito difícil então estas ideias revolucionárias que contestam os poderes a situação política social da Europa religiosa não mais vão ser freadas e eles vão de um lugar para outro e as pessoas começam a falar mais e mais e logo você tem uma revolução religiosa na Europa isso se chama a reforma e então o que você é muito gostoso para nós em nosso tempo 500 anos depois pois nós podemos dizer ah estas loucuras não mais existem obviamente um erro eles fizeram uma guerra de panfletos e de caricaturas entre protestantes e católicos e várias seitas protestantes entre si e pode por exemplo ver algo que é um charge da época é um charge é o demônio sim mas o demônio está com a tiara do papa e ele proclama ego sum papa eu sou o papa ou seja o papa é o satanás sim provavelmente foi feito por um protestante imagina mas então você pode entender como a imprensa vai revolucionar a vida na Europa e depois em todos os outros continentes onde a imprensa vai ser introduzida sim e também de forma muito mais simples digamos você pode ler a bíblia começa talvez antes de fazer tudo isto está o próprio fato agora a bíblia está imprimida ora isto é uma revolução por si as pessoas podem ler a bíblia desde que elas entendem latim sim até um outro idiota o líder da reforma protestante tem a ideia famosa de traduzir a bíblia na língua das pessoas mesmo no alemão pois ele estava na Alemanha a bíblia foi proibida para católicos ler a bíblia pois você pode assim ter várias ideias que devem ser explicadas e contextualizadas ele diz não cada crente tem o direito de imediatamente ouvir e ler a palavra de Deus ele traduz está imprimido milhares de cópias isto vai transformar a consciência de populações inteiras nós chegamos a isto ok agora neste isto é uma gravura também imprimida mas provavelmente muito mais tardia você pode ver o que acontece com hereges como você lida com hereges mais fácil de simplesmente queimá-las então todas estas ideias vão embora então o que acontece o que ilustra é que esta este ferver de ideias contra ideias controvérsias religiosas que nunca se mantém somente controvérsias religiosas mas logo inevitavelmente se tornam brigas políticas com apostas altíssimas vão provocar guerras terríveis que vão queimar literalmente toda a Europa durante um século e meio e então isto nós chamamos das guerras de religião estas guerras de religião tem muitas altas e baixas e as assim as vicissitudes mais importantes eu vou depois compartilhar com vocês mas já o que é mais importante é entender quais são as consequências para onde tudo isto chega após mais de um século após um século e meio chega ao ponto onde os reis vão se tornar mais absolutos pois os reis eventualmente eles associam seja ao catolicismo seja às vezes a um grupo ou outro grupo protestante e as guerras destroem e matam e torturam as pessoas e às vezes dizem não mas se só vocês obedecem um pouco a mim então eu garanto a segurança para vocês cada pessoa antes de mais nada quer sobreviver isto é hoje o caso isto também 400 anos e 500 anos atrás foi o caso sim então absolutismo vai ser uma das consequências paradoxais das guerras da religião os reis vão lutar entre si e o desfecho disto vai ser uma do lugar de uma religião derrotar e aniquilar a outra religião eles exauram mutuamente como antes o papa e o imperador no sagrado império romano e o resultado disto é uma secularização da política internacional sim e você vai ter o sistema dos estados que nós basicamente conhecemos hoje e outra coisa mas isto é cedo demais para dizer que então todas as guerras de religiões foram travadas em nome do absolutismo da religião você precisa adotar minha religião e minha leitura da única verdadeira religião e se você não faz isto não só que você vai para o inferno após a morte eu já vou te colocar no inferno aqui na vida sim e então é uma intolerância terrível qual é o desfecho o crescimento da tolerância o crescimento da tolerância mas eu te explico tudo isto depois a quinta grande virada é uma revolução no pensamento que vai nos dar a ciência e a ciência por si obviamente é algo que vai eventualmente solapar ou solapar ainda mais o prestígio da religião e eu acho que este fresco é uma introdução muito bonita para isto pois você pode ver o Papa que ele está olhando através de um telescópio um dos primeiros por volta de 1600 e não se considera um instrumento de demônio mas pode ver coisas de perto que são muito distantes e quem dá o telescópio ao Papa é uma figura que vai depois ser encarcerado por ter ideias erróneas e ele está com esta barba roxa e ele se chama Galileu Galilei então ele que inventou e ele também que vai desenvolver a ideia que a terra circunda o sol não o oposto foi considerado uma heresia e novamente eles vão prender e queimar aquelas pessoas que têm as ideias incorretas mas eventualmente a ciência não pode ser freada e eventualmente mas agora eu já estou falando do século XVIII as ideias que você pode aplicar observação e fazer hipóteses e testar a hipótese só por meios que combinam razão e observação que nós chamamos então o programa da ciência em duas palavras o que você pode fazer com as estrelas você pode também fazer com a sociedade onde você vive e com o poder do rei então você tem a crítica societal crítica da política que nós chamamos o iluminismo isto vai nos dar a revolução francesa e a revolução inglesa e norte-americana e a democracia e muito mais então você já pode ver como todas estas coisas se encaixam uma na outra e como uma bola de neve vão se acelerar para nos dar o mundo onde nós vivemos hoje e como tudo isto número 6 acontece numa época entre vagamente 1500 e 1800 quando os estados não europeus estas grandes civilizações asiáticas entram um após o outro numa crise interna o resultado é que isto vai facilitar para os europeus expandir seu poder e a própria expansão por si e a colonização vão fazer entrar estes conceitos e jeitos e princípios inventados na Europa em todos os outros países do mundo então nós temos o que se chama a modernização eu acho que isto é suficiente para hoje Música Música Música